Bombas nucleares Espalhadas por todos os lugares Corpos esquelassados Por todos os lados Pessoas inocentes Mortas pelo chão Vítimas das guerras E pessoas doentes Bombas nucleares Para todos os lugares O amor é que me atrasa Corpo de todos os lados Pessoas em que nós temos São as guerras E pessoas doentes Se isso continuar O mundo vai acabar Se isso continuar O mundo vai acabar Não nucleares, não nucleares Não nucleares, não nucleares Apenas o olho O todo confinência E não é confinência É o que te confundir Apenas o olho O todo confinência E não é confinência É o que te confundir Se isso continuar O mundo vai acabar Se isso continuar O mundo vai acabar O mundo vai acabar Até que vestir É um milhão de contos Sendo no ar Você viu E o tempo Coisa sem inédito É normal o ar Precisa lá Pode seguir Pra ter E o que tá chorando Tem que ver 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 Não dá pra esquecer Quanto a ignorância Não há como vencer Onde todo mundo se fobe e se mata pra viver Sem receber nada da escola do poder Onde todo mundo se fobe e se mata pra viver Sem receber nada da escola do poder Violência e sujeição 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 Brasil, país, fuguês, condena os honestos Mato que não tem os corpos todos mesmos Todos nós vamos, todos nós quem é comigo Mas eu creio, são todos os jantos É certo o seu futuro É incerto É certo o seu futuro Mas eu sei que são todos os jantos É incerto 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O povo diz a tudo bem, com a paixão é que não dá bem O povo diz a tudo bem, com a paixão é que não dá bem O povo diz a tudo bem O povo diz a tudo bem, com a paixão é que não dá bem O povo diz a tudo bem, com a paixão é que não dá bem O militar não vale nada Não vale nem a comida que come Não tem de guarda do Estado Que vai enganando o povo coitado O militar vai ficar civil Que pode fazer o mundo louco Vou ser usado com a sinqueta Para de sujar o povo A vontade de movimentar Que vem esse povo chorar O salto é do militar A vontade de movimentar Que vem esse povo chorar Que vem esse povo chorar Preparam os militar E já podemos fazer o mundo louco A vontade de movimentar Atenção E a refeição 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 E a refeição